Pézinho de maracujá, ó, olha só, pézinho de maracujá, que garoto, que delícia, hein? Vamos cortar ele, né? Não foi dessa vez, gente, não tem um caroço pra dar recado, ó, alguém explica uma coisa dessa aí, ó, não tem absolutamente nada, nadinha dentro do prédio, e olha que fogo único que deu, hein?